Franciele Gusso Rigoni, de 35 anos, foi encontrada morta dentro do próprio carro depois de deixar o marido em uma loja de materiais de construção em Curitiba. Ela avisou que iria ao mercado e o buscaria depois. Com a demora para voltar, o marido verificou o rastreador do veículo e acionou a polícia. Datena, o carro usado pelo casal foi encontrado exatamente aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, a pouco mais de 3 quilômetros da loja onde Franciele deixou o marido. Segundo a polícia, o corpo estava no banco do passageiro com ferimentos na cabeça e no tórax. A bolsa que ela usava estava vazia e o celular dela ainda está sendo procurado. Franciele morava com o marido em um condomínio de luxo em Pinhais, na região metropolitana. O carro já passou por perícia e foi levado para o pátio da delegacia do Alto Maracanã, em Colombo, que investiga o caso.